Em qualquer ponto do planeta onde houver um português, haverá sempre uma voz que se erre para lembrar, silêncio, que se vai cantar o fado. Convosco, Cátia Guerreiro. Os olhos são indiscretos, revelam tudo o que sentem. Podem mentir os teus lábios, os olhos esses não mentem. Podem mentir os teus lábios, os olhos esses não mentem. Desabafa no meu peito essa amargura tão louca Que é tortura nos teus olhos e riso na tua boca Que é tortura nos teus olhos e riso na tua boca Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou E nela achei como não sei inspiração Foi o calor de um olhar teu que me prendeu E desde então o teu olhar é a razão desta paixão Eu sei que me tens amor Bem leio em teu olhar O amor quando é sentido Não se pode disfarçar Enquanto os teus lábios cantam canções feitas de luar Soluça cheio de mágoa Soluça cheio de mágoa O teu misterioso olhar Soluça cheio de mágoa O teu misterioso olhar Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou E nela achei como não sei inspiração Foi o calor de um olhar teu que me prendeu E desde então o teu olhar é a razão desta paixão Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou E nela achei como não sei inspiração Foi o calor de um olhar teu que me prendeu E desde então o teu olhar é a razão desta paixão E desde então o teu olhar é a razão desta paixão E desde então o teu olhar é a razão desta paixão